duas estratégias, duas estratégias bem simples, mas poderosas, que eu estou usando para gerar mais tráfego, tráfego orgânico, legal? E mais seguidores no Instagram, legal? Vamos lá. A primeira estratégia é para quê? É para gerar mais tráfego, tráfego orgânico. Então, o que acontece? Como é que a gente gera tráfego orgânico? Por exemplo, com vídeos, beleza? Geralmente é o que você faz, é o que eu fazia, é o que eu faço, é o que a maioria, todo mundo faz. O que a gente faz? A gente te grava um vídeo sobre determinado assunto, posta aí no Facebook, posta no Instagram, posta no YouTube, posta no Vime, posta em qualquer plataforma que aceita vídeo. Legal, show de bola. E ali, os algoritmos das ferramentas, das plataformas redes, das mídias sociais, eles entregam para determinado pessoa, determinada pessoa. Uma quantidade muito pequena, né? Está cada vez menor a entrega. Então, o que que eu estou fazendo? Olha só. Eu estou pegando, e por que eu estou fazendo isso? Como a gente manda um vídeo, a gente posta um vídeo, por exemplo, como criar um blog? Um exemplo, como criar um blog? As mídias sociais, elas vão entregar para uma quantidade muito pequena, muito pequena de pessoas, entrega muito pouco, né? Se a gente não colocar dinheiro, a gente sabe disso. O que que eu faço? Aí eu posto mais outros vídeos lá, 5, 6, 10 vídeos, 20 vídeos, né? Posso lá. Aí depois o que eu faço? Eu venho repostando esses vídeos que eu já postei. Olha só, eu reposto, eu posto novamente. Entendeu? Eu posto novamente mudando a rede live. Por quê? Porque muitas pessoas que as ferramentas, as mídias não entregou, vai entregar. Muitas pessoas não viram, vão ver aquele vídeo. Então, eu faço isso 3 vezes. 2 ou 3 vezes. É importante que você faça 3 vezes. Você entendeu a pegada? Deu para entender? Então, você vai postar... Legal, Eduardo Ferreira. Seja bem-vindo, querido. Prazer a te ver aqui. Você vai fazer uma postagem de um vídeo, aí depois você vai postar outro, outro e outro, outro e outro. Legal. Vamos imaginar que você tem 10 vídeos para postar. Essa é a primeira estratégia para poder gerar mais tráfego. Aí você postou esses 10 vídeos, o que que você faz? Você vem postando, você posta eles de novo. Daqui a 10 dias você posta lá aquele primeiro vídeo que você postou com uma headline diferente, com uma chamada diferente. E aí, as ferramentas vão entregar para mais pessoas. E aí, daqui a mais 20 dias, 30 dias, você posta ele de novo. Então, você posta 3 vezes o mesmo vídeo, o mesmo conteúdo, sem alterar nada. Legal. Sem alterar nada. Eu já vou falar como você faz isso no YouTube. Sem alterar nada, nas mídias sociais para poder entregar. Então, automaticamente, duplica ou triplica as visualizações desses vídeos. Legal. E você consegue atingir muito mais pessoas. Então, você publica 2, 3 vezes o mesmo conteúdo. Tranquilo? Em dias diferentes. Tipo, a cada 10 dias, você... A cada 15 dias, enfim. Depende da quantidade de vídeo que você tem. Como é que você faz isso no YouTube? Se você pegar, por exemplo, você postou um vídeo no YouTube e se você for postar ele de novo, o YouTube vai falar, não, esses vídeos já estão duplicados. Não dá para fazer. Só que o que você faz? Você vai editar esse vídeo e você vai tirar, cara, o início do vídeo, ou meio segundo. Não precisa nem ser nem um segundo. Pode ser meio segundo. Você coloca lá. Não sei qual é a ferramenta que você usa. se é o Vegas, se é o Canteija. Você tira meio segundo do início ou meio segundo do final, onde tiver um pedacinho ali. Ou até no meio entre uma falha e outra aí que você vê. Eu faço isso. Para poder não ter muita dificuldade, eu tiro ou o início, meio segundo, ou tiro meio segundo do final. E aí eu publico novamente esse vídeo. O YouTube reconhece como outro vídeo, porque vamos imaginar que o primeiro vídeo tem vinte minutos e cinquenta e sete segundos. E isso é quantos milésimos? O outro vai ter vinte minutos e cinquenta e sete segundos e menos milésimos, cinquenta e seis segundos, enfim. Então a diferença é muito mínima. Ele aceita duas, três vezes. Então você tira um pedacinho da ponta, do início, posta. Depois você tira no terceiro vídeo. Se for postar, tira do final mais um pedacinho e você posta. Aí você consegue triplicar, beleza? Triplicar as visualizações dos seus vídeos, triplicar o seu tráfego orgânico, legal? Estou fazendo isso e está funcionando muito bem. Então faz. Faz e veja que vai dar muito certo. E eu posto aonde? Onde é que eu publico? Eu publico no Instagram, beleza? Lá no IGTV. Publico aqui na fanpage, tranquilo? E publico no YouTube. Então eu tenho três chances de alcançar mais pessoas, aquelas pessoas que o Facebook não entregou. E assim, claro, dependendo da pessoa, se ela te segue, se ela sempre está curtindo, está comentando, está compartilhando o seu conteúdo nas mídias, a tendência é o algoritmo mostrar novamente para aquela pessoa. E a pessoa vai ver o vídeo de novo. De repente ela viu o vídeo um mês passado com a headline diferente, ela vai ver de novo. E ela vai ficar, cara, já vi isso aí. Então é bom que ela assista novamente. Porque ela assistindo novamente, ela vai absorver mais, beleza? Então quando você assiste uma coisa de uma vez, você absorve x por cento. Se você assistir duas vezes, você absorve y por cento. Se você assistir três vezes, você absorve z por cento. Legal? Ficou claro a primeira estratégia aí? Essa é a primeira estratégia. Agora eu vou te falar o que eu estou fazendo no Instagram que está me gerando mais... Não é seguidores. Eu falei errado. Não é seguidores. É pessoas interessadas no meu conteúdo. Olha que diferença. Ter seguidores é ter seguidores de qualquer filha da mãe consegue. Usa as ferramentas automatizadas aí, que eu não recomendo que ninguém use. Beleza? Não recomendo. Ele vai seguir um monte de gente que segue. Vai deixar de seguir um monte de gente que não segue. De repente aquela pessoa não tem nada a ver com o seu nicho. Aquela pessoa não comenta, não curte, não marca, não faz nada no Instagram. Então não vale de porcaria nenhuma. Por isso que eu não recomendo todas as ferramentas para ter um monte de seguidores. Então, como todo mundo já sabe, não é a quantidade que importa. Quantidade não quer dizer porra nenhuma. É a qualidade. Então, dessa forma que eu vou mostrar para vocês, como que eu estou atraindo os seguidores... Eu estou velho, mano. Olha. Tudo branco, mano. Deixando a barra crescer para ele virar guru. Então, o que acontece? Deixa eu beber água aqui. Então, o que acontece? É diferente de você ter seguidores e você ter pessoas interessadas no seu conteúdo de verdade. Pessoas curtindo, pessoas comentando, pessoas marcando, pessoas compartilhando, pessoas salvando, pessoas imprimindo. É diferente. Pessoas conectando no direct. É diferente. Então, é melhor você ter, tipo, mil seguidores desse jeito do que ter 10 mil aí com programas que não valem porra nenhuma aí, né? Foi provavelmente a maioria que sabe que não adianta ter uma lista grande de e-mail, não sei quantos inscritos, milhões de inscritos no YouTube. Isso aí é só status, não quer dizer porra nenhuma, né? O importante é vender. Então, a grande quantidade não quer dizer que você vai vender. É qualidade. Todo mundo sabe disso. Só estou frisando. Então, vamos lá. Então, o que que eu estou fazendo? O que que geralmente as pessoas fazem? Show de bola. Tamo junto. O que que geralmente as pessoas fazem no Instagram? Para poder atrair mais pessoas, mais seguidores, né? O que que eles fazem? Primeiro, eles usam muitos softwares, né? Softwares automáticos aí, que eu nunca recomendo, né? Que vai gerar um monte de seguidores, mas não... É mesmo você comprar uma lista. É mesmo você comprar uma lista. Você vai seguir quem segue, vai deixar de seguir quem te segue e não existe engajamento. Beleza? Você vai ficar com uma grande quantidade de seguidores que não valem de porra nenhuma. Não recomendo. Beleza? Quem usa aí, beleza. Quer usar? Continua usando, tá bom. Sem comentário. Só que eu não recomendo. Se você não usa, não começa a usar. Beleza? Mas o que que geralmente as pessoas fazem? Elas... Elas começam a fazer o que? Elas começam a seguir outras pessoas. O que acontece? Por exemplo, vou dar o meu exemplo. No marketing digital. Então, a pessoa trabalha no marketing digital e vai começar a seguir outras pessoas de marketing digital. Vai começar a seguir outras pessoas e vai começar a seguir... Tipo, quem segue, por exemplo. Vamos imaginar. Você trabalha no marketing digital. Aí, você vai começar com o Instagram, você vai começar a me seguir. seguir o Jordão Fertz porque ele trabalha no marketing digital. Geralmente, quem segue o Jordão Fertz é porque está interessado em marketing digital. Ou trabalha com marketing digital. Então, o que você vai fazer? Você vai seguir... Essa não é a estratégia não, gente. Isso aí é o que geralmente as pessoas fazem. Vê se não é isso que a pessoa faz. Aí, a pessoa me segue e começa a seguir meus seguidores também. Legal? Seguidores também. E aí, começa a comentar, curtir, comentar em publicações relacionadas ao nicho de mercado. Você vai começar a curtir minhas postagens, vai deixar comentário, etc. E assim, você vai ganhando mais seguidores. Vai publicando, vai postando, vai se relacionando ali no direct, etc. e tal. Isso é comum que o pessoal faz. Legal? Legal. Só que é o seguinte. Quando você... Se liga só, gente. Se liga. Quando você me segue, legal. É uma coisa. Você está vendo ali eu postar, publicar ali todos os dias ali. Tem uma foto, tem uma chamada, tem uma imagem, tem uma dica. Tem um vídeo. Sempre estou postando, todos os dias estou postando um vídeo no Instagram. Inclusive, quem não me segue lá, vai lá me seguir no Instagram que tem vídeo todo dia lá. Beleza? A gente está terminando de postar os vídeos que já estavam gravados aí. A gente vai começar a postar os vídeos novos. Beleza? Então, segue lá que vai ter muita novidade. Tranquilo? Fala Guimarães. Seja bem-vindo, querido. E aí, me seguir uma coisa. Agora, seguir quem me segue é completamente diferente, gente. Por que de repente? Vamos imaginar que eu consegui os meus seguidores com software. Com software, automaticamente lá. Aí, eu tenho um monte de seguidores que começam a seguir automaticamente. Essas pessoas que seguem automaticamente. Entendeu? Então, por exemplo, vamos imaginar o Guimarães. O Guimarães usa o software e vai começar a me seguir porque eu sigo ele, etc. Aquele negócio tudo lá. Aí, você vai seguir essas pessoas. Essa pessoa não vai consumir o teu conteúdo. Ela não vai consumir o teu conteúdo. Não vai engajar contigo. Não vai curtir as tuas postagens. Não vai deixar comentário. Ela vai fazer porra nenhuma. São seguidores inúteis. Que você não vai vender para esses caras. De jeito nenhum. Então, agora eu vou te falar o que eu estou fazendo. Olha só como é que eu estou fazendo. Por exemplo, vamos imaginar ali o Guimarães. Legal. O Guimarães é empreendedor. Trabalha no digital. Legal. Aí, eu quero mais seguidores. Ao invés de eu simplesmente ir lá. Obviamente, eu vou seguir o Guimarães. Porque ele está publicando ali. Eu gosto do conteúdo dele. Me ajudo de alguma forma. Só que ao invés de eu chegar lá e seguir as pessoas que estão seguindo ele. Na tentativa de elas me seguirem de novo. O que é que eu vou fazer? Eu vou nas postagens do Guimarães. E eu só vou seguir. Olha só. São dois critérios. Primeiro. Seguir somente as pessoas que comentam nos posts. Olha aqui. Esse é o primeiro critério. Seguir. Então, eu vou lá no posto do Guimarães. Fez um postagem. Eu vou lá. Eu vou ver os comentários dos posts. Vou ver os comentários dos posts. Então, eu vou lá. Eu vou seguir somente as pessoas que comentaram nos posts. Porque se uma pessoa comenta no post. Obviamente, ela pode. A grande probabilidade de comentar no meu post. De marcar outras pessoas. Sabe? De salvar as postagens. Porque o lixo ali está relacionado. Então, ela vai fazer isso também. Beleza? Agora, se você simplesmente seguir as pessoas que seguem. O Guimarães é um exemplo. Tem pessoas que seguem e nem usam mais o Instagram. Nem usam mais. Entendeu? Nunca fez um comentário. Nunca fez porra nenhuma. Então, não é legal isso. Agora, o segundo critério. Não é simplesmente seguir as pessoas que deixam comentário, não. Antes de seguir. Claro. Você vai clicar na pessoa. Você vai clicar. Quando clicar, você vai abrir lá. Aí, você vai ver quantas pessoas têm seguindo ela. E quantas pessoas elas seguem. Beleza? O critério é o seguinte. Você olha quantas pessoas ela segue. Então, se você abre ali. Você vê. O cara tem, sei lá. Mil seguidores. E só está seguindo dez pessoas. Cinquenta pessoas. Não é interessante você seguir ele. Porque ele é uma pessoa que não gosta de seguir ninguém. Você entende? Então, a questão é a seguinte. Então, você vai ver quantas pessoas essa pessoa segue. Então, essa pessoa tem que seguir pelo menos duzentas, trezentos, quinhentos, quinhentas pessoas. Então, eu tenho um critério assim. Eu não sigo, eu não sigo pessoas que seguem menos de duzentas pessoas no Instagram. Beleza? Tem perfil lá que segue a vinte, segue cinquenta, segue cem pessoas só. Eu não vou seguir essa pessoa nunca. Por quê? Porque ela não vai me seguir nunca também. Se ela não vai me seguir, ela não vai consumir meu conteúdo. Muito menos interagir comigo. Faz sentido, galera? Deu para entender? Então, qual é essa estratégia que eu estou usando? Eu vou lá. Eu vou lá. Mais uma vez, vou usar o Guimarães Oliveira de cobaia. De exemplo. Marco digital, empreendedorismo. Gosto do conteúdo dele. Vou lá. Vou seguir ele. Só que ao invés de ir lá e seguir um monte de seguidores dele que seguem ele. Não, não. Porque de repente ele conseguiu isso aí com software automaticamente. Esses seguidores são seguidores fantasma. São seguidores lixo. Que não vai consumir meu conteúdo, não vai interagir comigo, não vai comprar meu produto nunca. Concorda comigo? Eu vou seguir somente as pessoas que comentam, que deixam comentários. E essas pessoas que comentam, quando eu vou seguir ela, não vou somente seguir. Eu vou seguir, vou abrir o perfil dela, vou olhar. Opa! Ela segue quinhentas pessoas, segue mil pessoas, segue duas mil pessoas, segue oitocentas pessoas. Legal. Eu vou seguir também. E quando eu aperto em seguir, automaticamente a pessoa já me segue. Ela começou a me seguir, já começa a consumir meu conteúdo. Começa a consumir meu conteúdo, ela já começa a interagir ali. Já começa a deixar um gostei, falar alguma coisa, deixar um comentário, marcar outras pessoas. Aí sim, eu vou me relacionando, ela vai cada vez mais, o algoritmo vai entendendo que é uma pessoa engajada, vai entregar mais o meu conteúdo para ela. E aí, quando eu fizer uma oferta, seja no direct, ou numa própria postagem, ou até no anúncio, ela vai comprar o meu produto, ou tem grande probabilidade de comprar. Legal, gente? Tchau.